E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou idealizador do canal. E hoje eu vim aqui pra tentar te ajudar ou tentar te acalmar. O que que acontece? Eu tô passando por um perrengue com a Nubank. Eu acredito que tu também, que entrou nesse vídeo e também tá. Eu fiz um depósito via boleto pra Nubank e já se passou... Eu fiz segunda, hoje é sexta, cinco dias e o dinheiro não foi depositado na minha conta ainda. Fiquei com dúvidas, fui pro chat, conversei com eles. E eu vou te mostrar aqui pra tentar te acalmar, que não é só tu que tá passando por isso. Muitas pessoas estão passando. A Nubank tá com um problema dentro do sistema deles que não tá passando. Só que eu pensei o seguinte, eu não sei se é a Nubank que tá passando ou a maioria do sistema financeiro. Agora eu vou te explicar o porquê. Vamos lá, segunda-feira eu fiz o seguinte pagamento. Eu fiz um pagamento de depósito pra minha conta, foi às oito horas da manhã. Data de transação quarta-feira. Transação essa feita foi quarta-feira, hoje é sexta, não foi depositado dinheiro na minha conta ainda. E o normal não é isso acontecer. E teve um outro pagamento que eu fiz. Cadê? Aqui. Este pagamento aqui que foi da fatura, dia 27. Na segunda-feira eu paguei a fatura do banco Inter, que eu tinha de 240. E até ontem de noite esse pagamento não tinha sido efetuado. Então eu fico pensando, se eu paguei um boleto do Inter pra Nubank, que foi depósito da minha conta, e não entrou esse dinheiro. Como só o Nubank tá com problema? Acredito que o Inter também tá com problema. Porque se tu faz um Pix, transação Pix, acontece na hora. Pagamento de Pix e cartão de crédito da Nubank tá funcionando. Então assim, eu fiz um pagamento, um depósito por boleto da minha conta do Inter para a Nubank. E até hoje não foi entrando. Passou mais ou menos três, quatro dias. Três dias não entrou ainda na conta. E o pagamento é praticamente em um dia pro outro. E eu fiz um pagamento de boleto do dia 27. E hoje, dia 1º, hoje compensou a fatura. Não tive juros. Entra em contato com a própria Nubank. Vamos entrar aqui. Deixa eu colocar aqui só o vídeo pra vocês poderem ver. Do chatzinho, ó. Olá, tudo bem? Dia 25, fiz um depósito por boleto. Na verdade foi 27. E o pagamento da fatura do outro banco. E até agora não entrou. Já se passou três dias e nada. Olha lá. Olha o que ela respondeu. Olha lá, nosso sistema está enfrentando uma oscilação. Em breve o depósito constará no seu sistema. Peço que aguarde até que seja normalizado. Eu falei, tá então. Como é que ficam os juros do outro banco? Paguei uma fatura do Banco Inter e já venceu. Compreendo. Mas foi uma oscilação geral. E muitos clientes foram afetados. Nosso time interno está cuidando para que seja solucionado. Eu falei, beleza. Compreendo. Mas como é que vai fazer o tipo de juros e tal? Enfim. Mas esses juros acabaram que eu acho que o próprio Banco Inter deve ter, na hora que fez a transação de pagamento, deve ter visto que o pagamento foi feito dia 27. O que acontece, gente? Muitas pessoas estão apavoradas. Por quê? Porque fizeram um depósito na conta por boleto, que é normal a gente fazer isso e o dia não entrou. E eu estou calculando, pessoal, dia 27, 28, 27 inteiro, 28, 29, 30. Quatro dias para compensação. Porque esse pagamento entrou. Então, eu acredito que no final do dia de hoje, ou somente na segunda, vai entrar o meu boleto. Gente, assim, se não entrar hoje, sexta-feira, o pagamento do teu boleto, vai entrar só na segunda. Porque a gente sabe que o sistema bancário funciona de segunda a sexta e a Nubank também. Então, por mais que tu tenha o teu depósito, é uma opinião minha. Não sei se vai ser realmente concluído com isso, mas o teu dinheiro vai, se não entrou hoje, sexta-feira, vai só entrar segunda. Nós já estou atualizando sábado e domingo, que o dinheiro não vai entrar na conta, porque fim de semana o banco não funciona. Então, pessoal, é um problema interno da Nubank, a Nubank está tentando resolver. E se tu passou por esse problema, eu espero que esse vídeo te acalme. Eu sei que é um problema porque tu queria usar o dinheiro para pagar alguma conta, enfim. E se tu ia depostar na conta para pagar a própria fatura da Nubank, entra em contato com eles e pede para eles tirarem os juros, que provavelmente eles vão fazer, porque o erro não foi teu. Eu espero que com isso eu tenha te ajudado, ter pelo menos te tranquilizado, que não é só tu, milhares de pessoas estão passando pelo menos um problema. E a Nubank, com certeza, quando acontece esse bug, assim, em geral, eles resolvem muito rápido. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. compartilha para ajudar mais pessoas a que estão passando por esse problema, que nem tu, não ficar tão aflito que nem a gente ficou. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu! Tchau, 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 tchau.